Vem aí, do dia nove ao dia doze de agosto, às dezenove horas, aniversário Adempa, dezenove anos. Preletores, Pastor Eliseu Rodrigues, Pastor Paulo Marcelo, Pastor José Akiba, e Pastor Raíque Carmelo. No louvor, cantora Elaine Cristina, Pamela Andrade e Douglas Vieira. Venha participar conosco na Assembleia de Deus Ministério Parque Alvorada, situada a Rua Cristalina nº 518, Parque Brasília, Guarulhos, São Paulo. Presidente Pastor Claudino Assis e missionária Eliane Assis. Esperamos por você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho